Oi gente, contratar uma prestação de serviço, bom de obra, a gente sabe que é sempre meio complicado, né? Em vários setores, vários setores às vezes se arrumam a cada dor de cabeça. E a gente sabe, quando você vai fazer uma obra, vai fazer uma reforma, tem ainda sujeira, bagunça, barulho, né? Diz até o ditado que para melhorar tem que piorar, né? Você vai fazer, só que tem coisa que piora tanto, que piora tanto, né? Que você ainda arruma confusão, não é isso Paulo Gomes? Boa tarde para você. Boa tarde, Jás, tudo bem? Tudo jóia. Quer dizer que hoje a bronca é com um pedreiro. Olha gente, é impressionante, né? O pedreiro recebe, não entrega o serviço, desaparece e no final ainda se acha no direito de agredir as pessoas, de se sentir ofendido. Quer dizer, a vítima vira o agressor. Quer dizer, uma coisa absolutamente inaceitável é uma inversão de valores que nós cidadãos brasileiros e consumidores não conseguimos entender. Nossa consumidora contratou um pedreiro para que ele pudesse fazer a reforma da casa dela. Paredes, gessos, colocar pedra e ela pagou antecipadamente. Mais uma vez, o erro. Pagou antecipadamente. Pagou antecipadamente, você sabe, né? Aí o prestador de serviço se acha no direito de cumprir quando ele bem entender. Você acompanha mais uma história aqui no quadro de defesa do consumidor. Hoje nós estamos no bairro Catuquara, em Curitiba, e vamos te mostrar mais um exemplo do que o consumidor não deve fazer. Sabe aquela história de você pagar adiantado 100% ao prestador de serviço? Ele começa a fazer e simplesmente desaparece? Pois é isso que está acontecendo com a nossa consumidora aqui, a Catiane. Ele vem, começou a obra, largou e não aparece mais. Faz um ano que ele não aparece. Na verdade, para ser bem exato, já fazem 11 meses. Ele tinha uma semana para terminar. Ele me falou bem objetivo, falou, olha, eu começo na segunda e na sexta-feira eu já te entrego. Você pagou para ele 4 mil reais? Isso, eu paguei 4 mil reais. Queria que você me mostrasse aqui, quero entrar na sua casa, pedir licença para mostrar as obras e para que você nos mostre o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Vamos lá? Vamos lá. Bom, aqui temos a primeira peça. Isso, eu contratei ele para pintar esse grafiado que estava de outra cor, mudar a cor, colocar o gesso nessa parede e arrumar essa porta, que ela está sem perfil. Ele falou que ia dar uma raspadinha nela ali para arrumar, deixar ela na reta e colocar o perfil para mim. O que que faltou aqui? Nessa peça aqui faltou ele colocar o perfil, arrumar a porta. Aqui, fazer o acabamento final. Isso, fazer o acabamento da porta e terminar de arrumar o gesso e pintar o gesso. E requadrar aqui também. Aqui também, fazer grafiado aqui nessa região. Grafiado. Vamos prosseguir aqui. Nessa segunda peça, o que que faltou e o que que foi feito? Foi feito uma parede de dryol, foi colocado o gesso, faltou ele finalizar o gesso, pintar, fazer o acabamento de grafiado aqui nessa parede e fazer o grafiado nessa aqui. Então a gente observa ali em cima, você ainda tem esparadrapo, quer dizer, não fez o fechamento final, né? Não terminou a obra. Não. E aí nós temos uma terceira peça aqui, que seria o seu quarto? Quarto da minha filha. Quarto da sua filha. Isso. Aqui o que que foi contratado? Foi contratado para ele fazer grafiado em todas as paredes e colocar a pedra no jardim de inverno. O grafiado foi feito? O grafiado foi feito nessas paredes e na outra, só que ele mudou a cor ali e falou que iria corrigir com outra cor. Faltou fazer o grafiado também na parede do lado de dentro do dryol. Então nós temos o erro da cor e aqui a gente observa, atrás desse guarda-roupa, um grafiado que foi feito, mas com um remendo tremendo ali. Ele falou que iria finalizar com o grafiado por cima, iria ficar reto e iria ficar bom. E aqui, por fim, nós temos uma espécie do que que é aqui? Um jardim? Um jardim de inverno, não é? Jardim de inverno. O que que você contratou? Pedras? Pedra, isso. Para ele finalizar com pedras até em cima, tudinho. E ele não veio pôr as pedras. Quais são as desculpas que ele usou ao longo desses 11 meses para literalmente ter abandonado essa obra? As primeiras desculpas foram que a placa tinha que secar, as outras desculpas que tinha que esperar para dar o acabamento ali tinha que secar o gesso, daí tinha que secar a parte ali da massa que colocou no dryol. Depois ele veio me falando que um funcionário dele tinha sofrido um acidente, que não tinha como. Procurou o PROCON. Isso. Aí ele foi, recebeu uma carta do PROCON. Ele recebeu a notificação, só que ele entrou em contato comigo uns 20 dias depois, falando que não precisava, que ele iria vir terminar o serviço. Ele não veio. Eu até questionei, o senhor não iria vir hoje? Ele não me respondeu mais. Nós vamos então tentar localizar este homem que há 11 meses está literalmente enrolando a nossa consumidora, já tendo recebido integralmente os 4 mil reais contratados, infelizmente. Vamos lá? Vamos. Do Tatuquara, gente, a cidade industrial de Curitiba seria aqui o local, mas não sei não, hein? Não sei se tem gente aqui. Ela contratou o Jaime e ele não termina o serviço e nós precisamos conversar com o Jaime. Não tá? A senhora é o que dele? Esposa. Puxa vida. A senhora consegue entrar em contato com ele para a gente conversar por telefone? Hoje ele entra em contato com você. Hoje ele entra? Hoje ele entra. A senhora promete para nós? A mulher. Do homem que não cumpriu o que combinou com a nossa consumidora, dizendo que hoje ainda o marido dela entra em contato. Vamos manter contato com ele, ver se ele entra em contato com você. Se ele não entrar, nós voltamos. Tá bom, então. 25 dias depois, eu volto a me encontrar aqui com a nossa consumidora, com a Katiane. Katiane, quais são as novidades? Ele tinha um prazo de 15 dias para estar indo lá em casa, resolver o meu assunto, terminar a minha obra. Desses 15 dias, ele foi apenas dois dias. Ele terminou o acabamento de pintura, do gesso, de algumas coisas lá em casa. E ficou as pedras do jardim de inverno para pôr e arrumar o perfil da porta. Mesmo se comprometendo com a nossa equipe a voltar e finalizar, 25 dias depois, ele ainda não terminou. Infelizmente, nós vamos voltar à casa dele para ver se conseguimos, dessa vez, conversar com ele. Sebastião, Paulo. Coisão. O que está acontecendo, Sebastião? Nós viemos aqui, já faz mais de 25 dias para você terminar o negócio. Não terminou ainda? Sim, não. Não foi terminar por motivo financeiramente que vai se comprar das pedras que eu telegui para ela ontem. O rapaz vai na terça-feira colocar. Um ano e um mês. Eu estou te respondendo o que você está me perguntando. Eu posso terminar na terça-feira que vai as pedras para lá. Entendi. O senhor não termina o serviço e ainda acha que tem o direito de ficar nervoso. Já comuniquei ela. Não está acreditando mais no senhor. É isso que eu tenho para vocês. Se você tiver dinheiro para mim, termina lá. Nós não pegamos dinheiro ninguém. Nós não temos que dar dinheiro para ninguém. Estou respondendo terça-feira. O senhor é que pegou dinheiro. O rapaz é ela. O senhor pegou. Terça-feira não terminou o serviço. O senhor está sendo mal educado. Certo. Terça-feira não terminou o serviço. Dá para acreditar? Exatamente. Mas o problema é que é terça, terça, terça. A nossa produção já conversou inúmeras vezes com o senhor. Se fizer terça-feira, se não vão para o serviço, eu não pago. O senhor não paga. O senhor não paga. O senhor não paga. O senhor não paga. É verdadeiro que o senhor não paga. Se o senhor tivesse que pagar, o senhor já tinha resolvido isso aí. Vá para o inferno o senhor também. Vá para o inferno do senhor também. Vá para o inferno do senhor também. Você vai me dar babaca, rapaz. E você é o quê? Não deu nada para vocês. O que você é? Nada para vocês. O que você é? Nada. Sou uns trouxas. Não, trouxa ali, ó. Se quiser, da terça-feira, eu não vou pensar em você. Ah, então aí que tá. Nós achávamos que o senhor não ia terminar mesmo. A nossa ideia era que o senhor não ia terminar. Porque nós conversamos com a sua esposa, que foi extremamente educada. É, eu tô com os babaca aqui, mas não dá nada, não. É. É um trouxão, né? Não tem comércio, tem merda em casa de comércio. Tchau. Quem é o quê? Trouxa. Trouxa é você. Trouxa. Tá? Sou trouxa. Trouxa é a... Trouxa. Trouxa. Trouxa não entrega. Sou trouxa. Tá? Sou trouxa pra mim. Como é que você fala? Podia me explicar? Sou trouxa. Eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo. Eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo. Nós roubamos? Ah, eu tô com... Eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo. A gente não tem que voltar. Ele falou pra mim na semana passada que iria nessa terça e nessa quarta e ele não foi. Olha, eu já não sei dizer se realmente ele vai cumprir ou não, sabe? Está errado e ainda acha que está no direito de ofender as pessoas. É isso aí. Ah, nós roubamos? Ah, vamos pra... Vamos ver se realmente ele vai ter a palavra, que até agora não teve, pra terminar esse serviço. Isso mesmo, vamos dar os dias que ele tá pedindo, são 10, né? Ver se ele vai lá terminar, se não, pelo menos me devolva o meu dinheiro, né? Em 10 dias nós voltamos a acompanhar este caso. Paulo Gomes para a RIC TV. Rapaz, que barraco, seu Paulo Gomes. Você viu? Quer dizer, recebe o dinheiro da consumidora, 4 mil reais. Já se passam um ano e um mês. E ele que é vítima. Ele que se acha no direito de ficar irritado porque está sendo cobrado. Mas está sendo cobrado porque não cumpriu um contrato. Se tivesse cumprido o contrato com ela, ela não teria chamado a RIC TV Record porque até o PROCON ela já acionou. Acho que fica aqui o exemplo, mais uma vez, aos prestadores de serviço que, estando errado, tenham a humildade de reconhecer o erro que façam no serviço. Este homem é um exemplo do que não se deve fazer. A quantidade de vezes que ele me xingou, nos xingou, chamou a gente de ladrão, chamou a gente de palavras que nós tivemos que colocar o efeito ali, porque são palavrões, inclusive xingando a minha mãe várias vezes. Bom, ele disse que na terça-feira, terça essa, que a gente nunca sabe que terça é, ele iria voltar para terminar o serviço. Na terça de agosto. Terça de agosto. Agosto de Deus. Agosto de Deus. Bom, vocês acham mesmo que na terça que ele disse que ia terminar o serviço, ele terminou? Confira. 14 dias depois, eu volto a me encontrar aqui com a Catiane. Catiane, nós vimos um homem nervoso, dizendo que voltaria à sua casa para finalmente entregar e colocar as pedras. Veio? Não, não apareceu, não me mandou mensagem, não me deu nenhum retorno. Catiane, a palavra que ele tanto diz ter, de fato, não tem. Não tem, não tem, ele não cumpriu, não apareceu. Mas é o seguinte, gente, parte do serviço ele executou. Nós vamos subir até a casa para te mostrar o que foi executado até agora. Vamos lá? Vamos lá. Vem aqui. Então, Catiane, neste local aqui, ele tinha que pintar, né? Isso, ele já fez a pintura, hã? Essa parte cumpriu. Cumpriu, esse ele finalizou. Vamos entrar agora num outro cômodo que também tinha problemas. Aqui, qual que era a questão? Aqui a questão era lixar o gesso e pintar e arrumar o perfil da porta. O gesso está ok, lixou, pintou, mas ele não arrumou a porta, não colocou o perfil da porta. Faltou um perfil. Quanto custaria esse perfil? Olha, eu pedi uma mão de obra para ver quantos que vai ficar para fazer e me pediram 200 reais. Isso é o que ficou faltando aqui? Isso é o que ficou faltando aí. Mas aí temos o quarto da Catiane, vamos até lá. A pintura mudou, ele pintou todo o quarto, tá ok. E ali atrás do guarda-roupa, nós tínhamos uma parede mal feita, não é isso? Isso, uma parede mal feita, onde ele refez e pintou também. Ok aqui? Ok aí. Agora, o que ficou foram as pedras. Ele falou que não vai vir por as pedras, que para ele seria mais fácil devolver o dinheiro do que vir por as pedras para ele, que estava ficando muito caro. Então, para mim não perder, eu falei que eu queria meu dinheiro de volta. A gente parcelou, fez em três parcelinhas, até o final do mês que vem ele me paga tudo e foi o acordo que a gente fez entre eu e ele. R$ 500 você já recebeu? R$ 500 eu já recebi, já está no bolso, agora falta R$ 700. Gente, pelo amor de Deus, quando forem fazer alguma coisa, não paguem tudo de uma vez. Gente do céu, isso que foi o meu erro, ter pago tudo primeiro para depois vir executar o serviço. Dá uma entrada, o resto você vai dando conforme for andando as coisas, mas não paguem de uma vez. Quero agradecer também, Paulo, você, a sua equipe, a RIC TV, porque sem vocês eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer nem metade do que ele vem terminar, não ia conseguir meu dinheiro de volta, então eu fico muito grata, de verdade, de coração, obrigada mesmo por vocês estiverem vindo aqui. Não me arrependo de ter entrado em contato com vocês. E o meu dever é defender o seu direito. Mais um caso parcialmente resolvido, Paulo Gomes para a RIC TV. E o meu dever é defender o seu direito.